Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 25 A quem, então, poderia se comparar-lhe? Que possa ser a mim ao lado, diz o Santo Levantai os olhos para o céu e olhai Quem criou todos esses astros? Aquele que faz marchar o exército completo E a todo chama pelo nome O pão é tão rico de força e dotado de poder Que ninguém falta ao seu chamado Por que diziam-lhe então a Jacó? Por que repetir, ó Israel? Escapa meu destino ao Senhor Passa meu direito de eu estar seguido a meu Deus Não sabes? Não aprendes? O Senhor é o Deus eterno Ele cria os confins da terra Sem jamais praticar-se, nem adoecer-se Ninguém pode estudar sua sabedoria Dá forças ao homem acabunhado Até os adolescentes Até os adolescentes podem rodar-se E aí E aí E aí